Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H, estou aqui no quadro Profissões, onde eu sempre trago um profissional qualificado para falar de determinada área. O episódio de hoje é oftalmologia. Eu estou aqui com o Dr. Portela, que vai falar um pouco mais sobre esta profissão. Obrigado por estar aqui com a gente, Dr. Portela. Então, por que fazer oftalmologia? Bom, isso é uma situação que remonta ainda à época de faculdade, onde chega um momento do teu curso que você tem que optar por uma especialidade. E, obviamente, a oftalmologia é uma área de atuação onde você tem a possibilidade de atuar tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica. E a parte de oftalmologia é, para mim, especialmente apaixonante. Então, por isso, escolhi a oftalmologia. O senhor percebeu isso já no início da faculdade ou foi com o tempo que o senhor foi aqui para tirar essa área? Não, na verdade, não é no início. Essas coisas demoram para acontecer, tem que passar por todo um processo de amadurecimento da faculdade. São seis anos para você tomar essa decisão. Mas isso, a partir do meio do curso, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria. Perfeito. Vantagens e desvantagens da profissão? Na profissão, vamos dizer, não só como oftalmologia, mas como médico, a vantagem que eu vejo é, primeiro, fazer aquilo que eu gosto muito. Eu acho que a grande vantagem que você tem na tua vida profissional é você ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta realmente. Aí as coisas ficam bem mais simples. As desvantagens que nós temos hoje são desvantagens mais conjunturais. Os convênios, a política de saúde do governo, essas coisas que eu acho que são as desvantagens hoje da profissão. Mas se você for pesar os dois pratos da balança, obviamente as vantagens, no meu ponto de vista, são muito maiores e eu não faria outra coisa que não que eu faço. O senhor diria que você realizou com a profissão? Eu acho que sim. Com certeza me realizei totalmente com a profissão do ponto de vista, tanto tecnicamente quanto na relação com os pacientes. Eu acho que sou completamente realizado. Certo. O sujeito está saindo da faculdade, descobriu ali no meio do curso, como o senhor diz, que a especialidade seria essa, que ele poderia atuar nessa área. Que dicas o senhor daria para esse profissional está iniciando? Se consultório, cooperativa de médicos, serviço público, ou até, digamos assim, auxiliar algum profissional já qualificado para tentar se inserir no mercado de trabalho. O que o senhor acha que seria o melhor caminho para essa pessoa que está iniciando esse trabalho? Bom, primeiramente eu acho que é você fazer a especialização. Hoje, terminado o curso de oftalmologia de medicina, você tem três anos de residência. Se você não faz uma residência, você não está nem qualificado. Então você precisa buscar a especialização para ter uma qualificação. e hoje, do jeito que as coisas estão, é muito importante que você opte por uma subespecialidade dentro da oftalmologia. Eu faço a parte de retina in vitro, que é a parte de fundo de olho, e eu acho extremamente importante que você tenha uma colocação dentro da tua especialidade e você tenha uma subespecialidade onde você precisa de um aprimoramento maior, uma curva de aprendizado maior, etc. Então, terminado o curso de medicina, terminado a especialização com a residência, é necessário ainda fazer mais um ano ou dois de subespecialidade, para que você fique um profissional mais diferenciado. Então, eu acho que a diferenciação profissional é extremamente importante para que você tenha um sucesso dentro daquilo que você quer. Entendo. Mas assim, o serviço público, serviço privado, cooperativo... Na verdade, é assim. A cooperativa é uma coisa que hoje em dia, a cooperativa que nós temos seria só a Unimed, que é a única cooperativa médica ativa, que funciona, na verdade, como medicina privada, onde você vai estar atendendo o teu consultório particular, etc. O serviço público é muito interessante quando você tem o interesse em permanecer ligado a pesquisa, ao ensino, a esse tipo de atividade. Então, o serviço público nessa situação é interessante. Não do ponto de vista econômico, não do nosso país. Sim, sim. Do ponto de vista de você ser realizado, de você ter uma ligação... E até de aprendizado também. É, lógico, quando você ensina, você também aprende. Sim, sim, claro. Então, eu acho que isso é bem importante. Então, uma situação que dificilmente ocorreria, mas que é interessante para que as pessoas saibam se realmente esse é o dom do Senhor, que eu acho que o Senhor já deixou bem claro. Mas digamos que o Senhor perdesse todo o seu testigo, o Senhor perdesse todo o seu dinheiro, toda a sua condição para o Senhor ter conquistado durante todos esses anos e tivesse que escolher novamente uma profissão, o Senhor permaneceria na mesma área ou partiria com um novo caminho? É, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que eu teria que partir para a mesma situação, reconquistar tudo. Eu acho que eu faria a mesma coisa. É mesmo. Mas mesmo assim, porque a vantagem do início da carreira é que você tem anos mais jovem. Iniciar já em cima é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado, mas acho que não é possível. E a gente tem muitos exemplos, assim, de, às vezes, uma situação em que você tem que mudar de cidade ou mudar de estado por condições familiares de saúde, enfim. E a gente vê que, mesmo assim, quem tem, quem gosta, o que faz, acaba se destacando, acaba conquistando. Realmente, tudo tem um tempo, né? Tem um tempo que você tem que esperar para você criar esses laços novamente, etc. Não é? Conquistar a tua clientela. Mas eu acho que, quando você faz um trabalho bem feito, é só uma questão de tempo. Ah, e na ensina você trata de tratamento popular, né? É, além de tudo, precisa lidar com as pessoas. Exatamente, do ponto de vista não só técnico, mas também do ponto de vista até afetivo. Sim, sim. Como você trabalha com tudo isso. Tá conquistado. É, isso, como que você trabalha. Eu acho que quando você trabalha com, principalmente com verdade, né? Você acredita naquilo que você faz. Você sabe que você está fazendo o melhor possível. Eu acho que é uma consequência o resto. O senhor poderia indicar literaturas para esse pessoal também, nessa área especificamente, ou quem sabe, filmes ou alguma mídia, né? Que essa pessoa poderia acessar em termos de aprendizado? É, na verdade, hoje tem, assim, as possibilidades, até literatura, hoje em dia, uma coisa que já está ficando até em segundo plano. Porque você tem tanta coisa boa hoje na internet, né? Tem sites só sobre cirurgia, que tal no dia, que é o iTube, né? Escreve mesmo assim, a iTube, em inglês, tu. Você tem centenas de procedimentos, você é aberto ao público, quer dizer, você tem uma possibilidade imensa. Livros, acho que livros vai depender muito de qual é o estágio em que você está. Se você está fazendo o curso básico, ainda em medicina, se você está dentro de uma especialização na residência médica, ou se você está procurando uma subespecialidade. Aí vai mudar um pouco, assim, o foco dessa literatura, né? Obviamente as coisas vão se especializando, vão se tornando mais complexas, independente do estágio em que você está. Mas acho que de uma maneira geral, para você ter uma ideia de literatura, eu acho que sempre os livros mais simples, começar com a parte clínica inicial, os livros mais simples são... Existe uma gama enorme de títulos, se eu fosse falar um, faltaria outro, mas é começar com as coisas mais simples, o livro menor, o livro mais inicial, para ver se direto. Mas o site da internet é bastante interessante, já que tem toda essa... Tem toda essa condição de cirurgias e tudo mais, e tudo filmado, né? Tudo filmado, isso é bem interessante. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, o Dr. Ezequiel Portela é bastante sábio nessa área de oftalmologia. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar com ele, de alguma forma, você pode escrever aqui embaixo as suas perguntas, eu repassarei para ele e elas responderá. Se eu puder responder, também responderei a vocês. Vou deixar aqui embaixo todas as outras entrevistas que eu fiz com os especialistas, para que você possa escolher o seu caminho. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite e positive o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, avisem os seus amigos do projeto Profissões, que tem aqui no nosso blog. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.